Vereador, o senhor foi eleito agora e já está articulando a mesa diretora lá na Câmara para a próxima legislatura. O senhor tem aí seu colega também, o Chico 2000, que é do mesmo partido, que também articula que quer continuar presidente da Câmara Municipal na próxima legislatura. O senhor já tem realizado conversas sobre essa disputa para ir para janeiro do ano que vem? Para falar a verdade, quanto à mesa, as conversas estão muito incipientes ainda. A discussão maior agora é essa questão do segundo turno, a gente tem que eleger o Abílio, no caso nós do PL, o outro lado tem o candidato deles, mas ainda está muito rasa essa discussão de mesa. O que eu tenho falado em outras entrevistas é o quê? Que eu particularmente não abro mão que a presidência da casa fique com o PL. Eu acho que isso aí é um fato, ao meu ver, consumado, haja vista que a população elegeu a maior parcela de vereadores do PL. Foram cerca de 33 mil votos na chapa do PL. O PL tem um candidato, o primeiro colocado no primeiro turno é do PL, ou seja, sinaliza para a população que ela vai ter o seu anseio atendido. A maior parte da Câmara é PL, então nada mais justo que ser alguém do PL. Acho que as tratativas de nome virão no segundo momento, assim que o Abílio chancelar essa vaga de prefeito, que é a minha torcida. E aí sim, coloquei sim, Diego, meu nome à disposição, sei que o Chico tem essa intenção também, mas tudo passa por discussões. Ele tem feito um bom trabalho, porque eu converso lá com os vereadores, essa parte administrativa da Câmara, ele tem feito a contento. Então, será um nome construído, acho que há várias mãos, no caso, quatro mãos, que são as mãos do PL, são quatro vereadores. Mas eu estou lá com o nome à disposição, até por essa envergadura que eu vejo que a nossa imagem criou após a eleição. As pessoas estão vendo que a gente é independente, não mede para falar no sentido positivo da palavra, sem me preocupar se eu vou desagradar grupo político X ou Y, não sou muito transparente, honesto nas minhas opiniões. E a minha intenção aqui é defender o povo cuiabano. Então, por mais que a gente tenha um prefeito do PL e se o Hanali vier a ser presidente da Câmara, você pode ter certeza que vai ser independente, não vai ter conchavo político, até como policial federal, que eu não deixo de ser, eu não aceito e não tolero. Então, seria um mandato, enquanto presidente, muito austero.